Hora do recado do telespectador, abraçando meu amigo Nilton, Nilton eu conheci aqui na portaria da TV aqui né, ele anuncia aqui na família Leste né, tem que vir pro balanço geral Nilton, oxi, ele é, eu conheci através do meu amigo pastor Alessandro Petrucci, ele tá lá no Vale do Aço, Vale do Aço né Nilton, só não falou a cidade, um beijo no seu coração, obrigado pela audiência, 99111443, olha o seu recado ali lindamente ó, boa tarde Nico, sou a Ana do Santa Helena, conhecido como minha prima, um abraço pra todos aí da TV Leste, quero mandar um parabéns pro meu filho César Augusto e Academia Marçal Tiger ou Tiger, pelo excelente desempenho ontem no campeonato em Cataguases, oitava Copa Guerreiro, César Augusto foi ouro, parabéns meu filho, aí ó, a Ana é minha prima e ela é tiete desse filhão dela aí, ele é campeão de tudo aí ó, um beijo pro time Miranda, pra tia Celita, pra família toda aí no Santa Helena, beijo pra vocês, próxima! Boa tarde Nico, sou do Vila Isa, GV, nós amamos o Balan Geral, aí sim hein, aí sim, mando um beijo pras minhas crianças, meu filho Cauã e meu netinho Noa, Noa é um nome que tá em moda né Jarão, Noa, é outro nome, Gael e Enzo e Nicomedes, Esses são os quatro nomes que mais estão aparecendo em cartório aí né, aqui ó, inclusive o Jarão tá me adiantando aqui que a pesquisa pra 2023, diz que o nome que vai mais bater assim nos registros é Nicomedes, vai ganhar de Noa, meu nome é diferente né, ninguém chama o Josué mais não Josué, isso é no tempo da Bíblia, hum, é, você anota mil, beijo Vanildes! Boa tarde Nico, aqui é o Emerson, estamos ligadinhos aqui no Balan Geral, manda um abraço pra minha esposa Gil, alô Gil! Beijo pra você Gil e pras minhas enterradas, Ana Luísa, Isabela e meu garotinho Isaac, ó o Isaac, o Isaac tá com um lápis na boca ali parece, ó lá, tá fazendo continência Jarão, pro exército norte-americano ó, aí sim hein, manda essa foto pra mim aí, é, Valberra, o GA foi embora, é, o GA mas, ó lá rapaz, ô Jarão, espia, Boa tarde Nico, olha aí a Chiquinha de novo, ela gosta de assistir você, a galinha gosta do Nico, olha lá ô Josué, você tem isso no seu currículo? É, diz que as galinhas me amam, viu Jarão? É verdade, ô, o que que você tá rindo aí? Aham, é, a Chiquinha, ô Camelito, é que quando eu vejo a Chiquinha, eu tenho um amor tão grande por ela, que eu começo a ver um monte de batata cozida do lado assim, Angu, arroz com alho, ô Chiquinha, é, o Jackson me ama, vem comigo!